LEMO SOFRIMENTO Angústia e desespero Nada parecia dar certo Bater em várias portas e não ser atendido Tristeza tomou conta do meu ser Cheguei a pensar que Jesus não me amava Que Ele não se importava comigo Mas como o amor não é só teórico Mas sim em prático lembrei que o meu mestre já Mostrou que me ama Ao morrer naquela luz Mostrou que me ama Quando fez brilhar a sua luz Seu sangue deva amor Sua graça me alcançou Mostrou que me ama Mas Jesus Cada dia o desespero aumentava O meu nível de fé já baixava Será que Deus não quer saber de mim? Por que é que eu ainda vivo assim? Mas como Deus nos faz passar em várias turbulências Mas não para nos matar Quando o tempo chegou Meu rei se levantou Estendeu a sua mão e agiu Mostrou que me ama Ao morrer naquela luz Mostrou que me ama Quando fez brilhar a sua luz Quando o seu sangue derramou Sua graça me alcançou Mostrou que me ama Jesus Já não posso mais Viver sem Jesus Enche com minhas lágrimas Deu-me forças pra viver Agora é o meu vício Não me deixe jamais Mostrou que me ama Mostrou que me ama Ao morrer naquela luz Mostrou que me ama Quando fez brilhar a sua luz Se o sangue derramou Sua graça me alcançou Mostrou que me ama Mostrou que me ama Mostrou que me ama Ao morrer naquela luz Mostrou que me ama Quando fez brilhar a sua luz Se o sangue derramou Se o sangue derramou Se o sangue derramou Se o sangue derramou Sobre essa malcância Mostrou que me ama Jesus Dizem-me amada Mostrou que me ama Ao morrer naquela luz Mostrou que me ama Levantou pro chão Se o sangue derramou Sua graça me alcançou Mostrou que me ama Me amou Sua graça me alcançou Mostrou que me ama Jesus Amém